Olá, hoje vou falar um pouquinho sobre a DioLaser, que é Centro Internacional de Depilação a Laser Definitiva, reconhecido no mundo inteiro. A DioLaser trabalha com tratamentos exclusivos para homens e mulheres, atendendo a necessidade de cada cliente e cada tipo de pele. O tratamento de depilação é realizado com um total de 8 sessões. A cada sessão é possível notar uma redução significativa e definitiva na região aplicada. A DioLaser conta também com tratamentos estéticos, massagem modeladora, drenagem linfática, gomagem e limpeza de pele. Hoje a DioLaser traz um convidado muito especial, o personal e nadador Adilson Gomes. A ausência do pelo para mim, antigamente era questão de rendimento só na natação. Então como atleta, a diminuição do pelo, a aderência na água é menor, então você consegue ter um rendimento muito melhor. E para quem pedala, a depilação é tão importante quanto na natação. Quando o ciclista está pedalando e quando ele sofre um acidente, o pelo aumenta a infecção. Então por isso que os ciclistas acabam depilando ou até mesmo raspando a perna para fazer a atividade. Hoje a questão da depilação para mim, principalmente agora na DioLaser, que a gente fez uma sessão de laser, é questão de higiene. Então eu estou preferindo agora o laser do que raspar ou até mesmo depilar. A DioLaser se localiza na Avenida Majorne Castro, 2600, no street shop, com estacionamento próprio. Venha conhecer a DioLaser, porque aqui a beleza está ao seu alcance. A DioLaser, porque aqui está em casa. Tá, tá, tá Uh, uh, uh Últarvita Da, ta, ta, ra da Da, ra ta